Olá pessoal, me chamo Marcos, sejam bem-vindos ao canal Navegador TV, estou aqui com o VirtualBox 6.0 e vou estar pessoal instalando dentro de breve o 7, vou estar instalando o 7, o VirtualBox 7, porém quero mostrar para vocês que quando você for iniciar, quando a gente inicia aqui no VirtualBox no sistema operacional, você vai instalar o Windows 10, por exemplo, está instalando o Windows 10, muito fácil você consegue estar instalando o Windows 10, porém, se você dá preferência pelo VirtualBox, eu vou mostrar para vocês como está criando em VHD, como está criando um disco rígido em VHD no VirtualBox 7, então aqui no VirtualBox 6 é bem simples, é dessa forma como vocês estão acompanhando, porém agora nós vamos para o 7, então vou estar desinstalando, nós vamos estar instalando o 7 aqui, está certo pessoal? Ok, estou aqui no VirtualBox 7.0 e vamos ver como é que a gente consegue instalar o Windows 10 aqui em VHD, tá? É bem diferente do 6, né? Então a gente vai clicar em próximo aqui normalmente, como a gente inicia, certo? É, vou criar aqui outro nome, porque isso aqui não está identificando, às vezes quando você cria um nome, você tem que mudar, né? Como já cria um nome semelhante, então vou mudar aqui, para ver se vai, tá? Eu já tenho a teclada anteriormente, e aí está aqui o Windows 10 para a gente instalar, né? Pronto, uma máquina virtual pronta para instalar o Windows 10, porém eu quero criar essa máquina virtual em VHD, então você vem aqui em configuração, tá? Vou mostrar aqui de novo, novamente, vem aqui em configuração, vem em armazenamento, vem aqui em Windows 10.vdi e aqui você escolhe aqui a máquina virtual, para te tirar aqui, ele está atrapalhando, né? Então você clica aqui, né? Você vem aqui em armazenamento, clica aqui e clica aqui em VDI, escolher um disco, escolher, criar um disco rígido virtual, já que ele tinha criado alguns aqui, né? Você vai clicar aqui em criar, você vai botar aqui em VHD, aqui está as opções, porque não estava lá no momento que eu criei, diferente do VirtualBox 6, você clica aqui em próximo, você clica aqui em próximo e finalizar, e está aqui, é só você escolher, em VHD, escolher e dá OK, beleza? E aí está, né? Windows 10 em VHD no VirtualBox 7, tá? E para confirmar, você vem aqui em descolocar o C, vem aqui em usuários, você vem aqui em user e depois você vem aqui em VirtualBox, VMS. E aqui está, né? E aqui está ele, tá? Em VHD para você transformar em ISO. Valeu pessoal, se vocês gostaram, compartilha com o seu amigo, deixa o like, tamo junto, um grande abraço, valeu!